Oi pessoal, aqui é a Ana Manera. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu monto os meus berçários de suculentas, tá bom? E como eu faço a manutenção nele, tá? De rega, quando que eu tiro as mudinhas, né? Para replantar em um vaso individual, tá bom? Olha só, primeiramente, em relação ao substrato que eu uso. Eu uso o mesmo substrato que eu uso nas suculentas, nos potes de suculentas, tá bom? Que é o que? Metade areia lavada grossa ou média, que em casa particularmente eu uso da areia lavada grossa, dessa de construção que você compra em casa de material de construção, tá? E metade substrato, tá bom? Que você vai usar o substrato que você encontrar onde você mora, tá bom? Compostagem, você faça compostagem em casa, você pode usar nessa compostagem, tá? Então, vai do que for mais fácil para vocês. Então, você vai drenar bem o vaso, né? Pega um vaso, uma vasilha, uma bacia furada, tá bom? Coloca pedrinhas, né? Embaixo e vem com o substrato. Você pode usar também fibra de coco, aquela que já é toda miudinha, tá? Eu gosto bastante, mas, no momento, eu não tenho aqui em casa. Então, eu usei no meu o substrato mesmo misturado com areia, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar as folhinhas, né? Deitadas no vaso, tá bom? Algumas você pode colocar assim, ó, sempre com essa pontinha aqui, né? Para baixo, tá vendo? Simplesmente isso. Aqui eu tenho algumas já em desenvolvimento, essa aqui eu pus há pouquíssimos dias, ó. Já tá saindo uma raizinha, tá vendo? Olha que gracinha. Essas aqui eu acredito que ainda não tenha nada. E que folhinhas são essas, gente? São folhas que vão soltando, às vezes, no manuseio, ó, aqui já vai soltar o brotinho, tá vendo? Às vezes, no manuseio com as suculentas, e eu tenho gatos aqui em casa também, às vezes, eles passam pelos vasos, entendeu? Às vezes, no próprio manuseio, alguma folhinha cai. Aí, você pega essa folhinha, se ela tiver assim, né? Gordinha, entendeu? Como estão essas aqui, se a folha não tiver ressecada nem murcha, você traz para o berçário, olha só essa aqui, já tá cheinha de raiz. tá vendo? Tem vários estágios aqui. Aqui, ó, é uma mãe de mil, tá vendo? Olha essa aqui, que fofura, olha isso. Aqui a Jade, vamos ver como que ela tá. Ainda não tem nada, tá? Aqui, o que que é isso? Aqui é casca da cebola ornamentais, tá bom? Eu assisti um vídeo da Sandra Brito, lá do canal Sandra Brito, Ideias Mirabolantes, né? Onde ela ensina, tá? A fazer a propagação da cebola ornamental. Então, eu fiz, tem pouquíssimo tempo, e tô fazendo um teste aqui, tá bom? E assim que eu tiver algum resultado, resultado, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, olha só. Já é uma mudinha bem pequenininha. Essa aqui, ó, veio em um vasinho que eu comprei, de uma Jade, né? Que eu comprei, a folha já ressecou, soltou naturalmente, entendeu? Eu poderia colocar essa aqui, por exemplo, eu já poderia colocar em um vasinho, tá? Deixa eu tirar aqui com cuidado pra não soltar a raiz, ó. Já tem bastante raiz. Então, no nível que tá essa daqui, que já soltou da folhinha, tá vendo? Já tem bastante raiz, já tá em um tamanho grande, né? Razoável, não é muito miudinha. Eu posso passar pra um vaso. Eu ainda não passei, por quê? Isso vai me dar mais trabalho, tá? Então, eu tô optando por deixar aqui, porque a rega dela ainda é pouca, né? A mesma rega, a rega que ela vai receber, é a mesma rega, que eu vou oferecer pra todo esse berçário. Então, eu opto por deixar aqui, tá? Aqui é uma folhinha de calanchoe, olha só. Ela não dá aqui na pontinha, né? Ela tá dando ali, ó. Tá? Aqui eu decapitei, porque estava estiolada, tá, gente? Então, eu fiz a decapitação aqui, tá? Da cabeça, da roseta, né? E vocês podem ver, ó. Já estão nascendo várias mudinhas no caule, tá bom? Então, por que que eu decapitei? Porque estava estiolada, tá? A suculenta estava estiolada, por falta de claridade. Ela, as folhas, né, foram ficando muito espaçadas, ela estava feia, tá? Então, eu optei por fazer a decapitação, então, eu salvei a roseta, que vai virar uma nova suculenta, né? Já tá criando raiz. Olha só, quantas eu vou ganhar aqui, né? E as folhinhas, eu deitei aqui no próprio vaso, tá vendo? Do caule. E olha só, praticamente todas, tá vendo? Essa aqui, ó, não consigo nem puxar pra mostrar pra vocês, por quê? Já enraizou, tá? Essa aqui, ó, ainda não deu nada, mas eu imagino que ainda vá. Cada uma vai no seu ritmo. Aqui, ó, essa não é da mesma plantinha, não, é a outra. Praticamente todas vão, gente. Algumas apodrecem sem enraizar, tá? Mas a maioria dá certo, tá vendo? Algumas já estão com mudas, outras estão soltando raiz. Olha essa aqui também, ó. E por último, eu tenho esse outro vasinho aqui. Essas folhinhas também foram resultado de uma decapitação. Eu vi que eu ia perder a suculenta, tá? Então, eu fiz a decapitação, consegui salvar a roseta de cima, que já tá enraizada num outro vasinho, tá? O caule realmente apodreceu, tá? É uma supulenta realmente que já tava com o caule, a raiz apodrecendo, então eu me desfiz, eu joguei fora, tá? Depois de um tempo, quando eu vi que realmente não ia ter jeito, tá bom? E aqui estão as mudinhas, tá vendo? Já nascendo, ó. Aqui, por exemplo, só a raizinha. Aqui já tem uma mudinha considerável, com raiz, olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês a rega desse berçário, tá bom? Eu faço com burrifador, tá? Se vocês tiverem burrifador em casa, eu acho que é uma ótima opção, tá? Você chega aqui, ó, e vai molhando toda a terra, tá? Ó, ó. Umedece bem a terra, tá? E aí você volta a molhar quando a perceber que o substrato já está totalmente seco, tá bom? Então, você molha novamente. Você deve manter esse berçário em um lugar bem claro, bem iluminado e de preferência sem sol, tá, gente? Se for colocar no sol, que seja o solzinho da manhã e muito pouco, tá? Mas o ideal é que fique em um lugar com muita luz e sem sol de preferência, tá? Aqui em casa, eu não consigo um lugar na claridade totalmente sem sol. Então, eu procuro, assim, dentro dos lugares que eu tenho, nas prateleiras que eu tenho, colocar em um local que vai pegar o mínimo de sol, tá bom? Então, é isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Qual o substrato que eu uso pra fazer o meu berçário, tá bom? As folhinhas são folhas que caem naturalmente, tá bom? Ou então, que vieram de uma decapitação. Uma opção de vocês também, que vocês, né, tiverem essa opção, não, eu quero aumentar a minha coleção, tá bom? Vai tirando as folhinhas de baixo de algumas suculentas de vocês, tá? Que vocês vão conseguir montar um berçário desse, tá bom? Vai mantendo o substrato úmido, mas não encharcado, pra não apodrecer as folhinhas, tá? Alguma folha que você ache, assim, mais delicada, qualquer coisa, põe a parte de cima da folha, assim, ó, na beiradinha do vaso, tá bom? Que vai dar certo. É claro, em 100% das folhas. Lógico que não. Sempre tem perda, tá bom? Mas eu garanto que a maioria das folhas vão virar mudinhas, tá? E aí, vocês transfiram pra um vaso maior, quando a folhinha mãe já estiver completamente seca, murcha, que não possa oferecer mais nada, tá? E que a planta já tenha o mínimo de raízes, seja num tamanho razoável, pra não te dar tanto trabalho, quando passar pro vasinho individual, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí seu like, seus comentários, qualquer dúvida, tá bom? E se não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo! E aí